Toda a ação leva menos de três minutos. A facilidade com que o ladrão abre o veículo e consegue levá-lo embora impressiona. E lá se vai o carro de um trabalhador. É um tipo de crime que diminuiu bastante, felizmente, aqui no estado de Goiás e na região metropolitana de Goiânia principalmente. Furto e roubo de veículos, motos. Mas parece que a bandidagem, os ladrões, os pebas, estão precisando levar um sacode novamente para ver que aqui não é lugar de ficar roubando carro e moto, não. Principalmente de trabalhador. Madrugada de quarta para quinta-feira. Aqui no final da avenida Eli Alves Forte, residencial Forte Ville, região sudoeste da capital. A avenida começa lá em cima, vinda do Anel Viário, vem e termina aqui. Do lado de lá tem uma área rural, uma área de mata também. Mas aqui é tudo habitado. Casas para o lado de lá, muitas residências boas. Para o lado de lá também, Douglas Felipe vai mostrar para vocês. Aqui é bem desenvolvido. E aí, era ali por volta de quase uma da manhã, quando o Everton, ele tinha saído ali do trabalho. Ele e um colega de trabalho, eles trabalham em um restaurante aqui da região. E aí eles vieram aqui para a casa desse colega dele. Eles iriam lanchar, ele veio trazer o colega, só ele tem o carrinho, um golzinho em bola, aquele modelo geração 2, final da década de 90. E aí ele parou com o carro aqui, e eles entraram para lanchar. Isso quase uma hora da manhã. 1h13 da manhã, entre 1h13, 1h15, como as imagens mostram, o Peba chega. Ele vem de lá, andando. Sabe como é que é, né? O ladrão, ele aproveita a oportunidade. Aqui ele viu. O golzinho estava estacionado. Ele dá uma volta, o gol, olha, e aí ele consegue, como mostram as imagens, abrir o veículo. Ele sai por aqui, e o carro vai indo devagar, devagar, devagarinho, para lá. E aí o furto foi consumado. O trabalhador, desesperado, porque é o único bem que ele tem, que ele deu um duro danado para conseguir. E aí, dessa forma fácil, o vagabundo vem e leva. Como é que você fica se sentindo? Paz, assim, é ruim, né? Porque é minha ferramenta para se locomover, para serviço e tal. É complicado, não é fácil, não. Aí, assim, tomara que a distância seja feita, né? Esse cara seja encontrado, às vezes, esconde numa casa dele, não sei. vocês não ouviram nada? Não, não conseguiu escutar, os cachorros não fez barulho, nem nada, ele foi bem silenciosinho mesmo, não deu para ouvir. Provavelmente, então, ele saiu daqui com o carro desligado. Isso, o céu que é desligado, parece que ele não conseguiu dar partida por aqui. Ele foi conseguir dar partida, eu acho, lá para depois da baixada, descendo ali. E aí, como é que foi quando você parou com o veículo? O que é que você fez? Você puxou o freio de mão, você travou o volante, ele tem alguma trava, como é que é? Segurando muito mal puxo também, com o freio de mão, a trava da direção também, e a chave da guineção, eu levei para dentro também, eu não sei como é que ele fez, só conseguir, deve que ele fez, no caso, a gambiarra para ligar, né, no negócio dos filhos. Mas alarme, aquela trava elétrica, ele não tem não? Tem não, alarme, trava elétrica, não tem não. É um carrinho já antigo, né, que ano que é o Golzinho? 2002, espécie, modelo 2002. 2002, básico. Isso. E aí, você comprou ele quando? Paz, tem em média um ano, mais ou menos, um ano que eu comprei ele. Lutou para pagar? Foi, foi ralado, ralado, suado, foi muito trabalhado para conseguir comprar esse golzinho. O bandido vinha e levava na mão grande? Tomara que a justiça vai ser feita, eu confio muito em Deus, tá ligado? Sim, vai dar certo, se Deus quiser. Como é que é o carro? Carrinho é um golzinho prata, ele tem uns detalhezinhos, a frente dele tem o bigode, que é uma partezinha de ferro, que segura o para-choque assim, no carro, ele é vermelho, porque eu sofri um acidente, aí ele é vermelho, no caso, dá para você ver de longe, dá para ver de longe, porque a frente é totalmente diferente dos outros, sabe? Tem esperança que a polícia vai ajudar a achar? Tem, tem esperança, vai dar certo. Quem está assistindo a gente também? Tem esperança, tem, vai dar certo, se Deus quiser, a vontade dele vai ser feita, nós vamos achar, sem vergonha, que roubeu esse carro. Ainda assim, os números estão melhorando. No primeiro semestre de 2022, foram 779 ocorrências de furtos de veículos registradas, contra 515 no mesmo período de 2023. Diminuição de quase 34%. Em caso de furto, a ocorrência deve ser registrada de imediato. Isso se deve muito, em razão do trabalho integrado e coordenado entre as forças de segurança do Estado, Polícia Civil, Polícia Militar, Perícia, Polícia Rodoviária Federal, são as instituições que, trabalhando juntas, colaboraram, contribuíram para que atingíssemos esse patamar, esses ótimos números na criminalidade, baixa, roubos, poucos roubos de veículos no Estado de Goiás. e aí, e aí, Obrigado.